Primeiro ele dando a ré, porque aí, olha aí, o pessoal, você volta porque a avenida está vazia e tal. Não, não, não é essa a imagem que eu quero, aí ele já está arremetendo o carro em cima das pessoas. É só para provar que se ele desse a ré, ele podia ir embora da maior tranquilidade, ele não deu a ré para ir embora. Ele deu a ré para ganhar força de arranque, atropelou alguém e matou. Não sei se ele atropelou um ou mais, mas uma pessoa morreu. E quem morreu? Você conhecia quem morreu? Você conhecia oito feridos? São oito feridos e um morto? Os números, a imprensa local relata oito pessoas feridas e uma morte, mas eu não sei te confirmar se é isso mesmo. Bom, mas uma pessoa morreu, é garantido. Uma pessoa faleceu, e assim, uma cena lamentável, horrível de se ver, um jovem agonizando, recebendo ainda os primeiros cuidados médicos de pessoas que estavam no manifesto, que entendiam de cuidados médicos, começaram a tentar reanimá-lo, fazendo de tudo, até que a ambulância chegou, até que rapidamente, mas infelizmente não deu. É, Hugo, a cena que eu vejo aqui, infelizmente, é de um crime mesmo, isso é um crime. O sueto deu a ré, arremeteu o carro e tomou impulso para atropelar oito pessoas. E assim, um manifesto que estava pacífico, sem nenhum tipo de confusão, a polícia acompanhando de perto, sem briga, sem baderna. E é lamentável ter que ver uma cena dessa, até, né? Foi triste. Infelizmente, uma pessoa morta na minha querida Ribeirão Preto, esse cara devia responder para o homicídio doloso. Obrigado, viu, Hugo? Um abraço grande aí. Obrigado, até a disposição, cara. Obrigado, um abraço.